Uma entidade importante aqui da economia de Santa Catarina, a FAMPESC, Federação das Associações de Micro e Pequenas Empresas e Empreendedor Individual do Estado, fez a sua posse da nova diretoria no fim de semana e foi aqui em Blumenau. Vamos acompanhar a reportagem, o Balanço Geral estava presente, vamos lá. Rose Dedequim vai para mais dois anos à frente da FAMPESC com os planos já traçados na defesa dos interesses das micro e pequenas empresas. Esse momento é muito ímpar, onde a gente traz as lideranças do Estado para se confraternizar e trocar ideias e a gente trazer os planos de ação e o que a gente vai fazer na continuidade. A FAMPESC é a federação de todas as AMPs e Blumenau vai estar mais uma vez representada, agora com o primeiro vice-presidente. A AMP é a associação pioneira a nível nacional, a AMP Blumenau. E nós estamos juntos em todos os eventos, inclusive a nível estadual, a nível federal, para levar conhecimento, levar nossas experiências para todas as cidades empreendedoras, porque nós temos a visão que realmente nós precisamos fortalecer o associativismo, a nossa representatividade. Antes da posse da nova diretoria, o presidente da Confederação Nacional dos Micro e Pequenos Empreendedores Individuais, CONAMP, que tem sede no Paraná, falou sobre o programa Associativismo 4.0. É um programa que visa capacitar as lideranças e os empresários, fazendo com que eles tenham mais facilidade de acesso a mercados. O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE, se colocou à disposição da FAMPESC e destacou a importância dos números produzidos pelos associados na economia do país. Como eu sempre disse, a empresa tem que estar no centro. Nós, como as entidades, temos que estar apoiando o desenvolvimento do pequeno negócio. Então, todas as ações que é em prol do desenvolvimento do pequeno negócio, nós estamos juntos. A presidente chegou a se emocionar em determinado momento aqui no seu discurso e lembrou, inclusive, que o Estado de Santa Catarina é tratado, às vezes, com um desdém. Chegou a dizer que Santa Catarina precisa ser mais rigoroso. É muito bonzinho nas cobranças. A gente é tão bom, mas tão bom no nosso Estado, que o governo federal acha que não precisa devolver dinheiro e investir no Estado, que é a gente é o quinto a arrecadar e o vigésimo a receber de volta. Não é porque a gente tem excelência, que a gente tem um Estado de excelência, que a gente não precisa de investimentos no Estado.